Bom gente, bom dia. Aqui a ideia agora nesse vídeo é tentar mostrar para vocês com um pouco mais de detalhe como que a gente alinha uma montagem equatorial usando um método chamado Drift Method. Esse método pode ser incrivelmente preciso, dependendo da paciência de vocês e do tipo de instrumento que você está utilizando para medir. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um alinhamento grosseiro da plataforma equatorial. Então, esse alinhamento grosseiro é que nós temos uma AZQ6, uma montagem equatorial, Gotoo, da Skywatcher. E como é que a gente faz isso? A gente, isso aqui, basicamente esse eixo aqui, que a gente chama de eixo de ascensão reta, esse eixo, ele gira, ele faz um movimento de rotação da Terra. E esse eixo tem que estar alinhado de uma forma que ele esteja apontando exatamente para o polo sul celeste. Esse polo sul celeste você consegue descobrir de várias formas. Mas o primeiro ponto aqui é você saber a elevação que esse polo tem na sua localização. Então, esse ângulo aqui, entre o plano aqui horizontal e esse eixo aqui, é exatamente a latitude do lugar que você está. Então, com essa latitude do lugar que você está, você já está bem posicionado. Agora, você tem que apontar esse eixo para o azimuth correto. Isso a gente faz de um... você pode usar uma bússola, lembrando do fato de que o norte magnético não é o norte geográfico, né? E você aponta mais ou menos na direção norte. Isso pode ser feito, assim, se você mora no hemisfério sul, você põe a mão direita no poente e olha para frente. Essa direção que você está olhando para frente é o sul. Então, se você aponta mais ou menos nessa direção aí, você está próximo da direção do polo. Essas montagens, elas têm uma... elas podem ser ajustadas, tipo assim, 5, 10 graus para cada lado. Então, um jeito desse, assim, bem aproximado já é suficiente. Bom, feito isso, o que você tem que ter em mãos? Não é estritamente necessário, mas facilita muito. Se você tiver uma ocular reticulada, aquelas que aparecem um retículo, assim, né? Isso facilita muito porque você vai conseguir fazer com precisão. Se você não tiver uma ocular reticulada, você também pode fazer mais ou menos de olho. Imagina que a estrela que você está olhando está no meio do círculo e você vai ter que observar alguns movimentos interessantes. Bom, como é que funciona isso? A primeira coisa que você tem que fazer é botar o telescópio alinhado exatamente na direção do polo sul, que é o que? Ele está paralelo aqui ao eixo de RA, né? E a declinação mostrando para cá, 90 graus, que é o equivalente a você estar apontando para o polo. Então, a primeira coisa que você faz é o movimento da seguinte forma. Eu pego ele, giro o telescópio, pode ser para a direita ou para a esquerda, do jeito que eu quiser, mas de tal forma que ele fique 90 graus em relação a esse plano aqui, ok? Então, ele está 90 graus e inclinou 90 graus. Feito essa inclinação de 90 graus, você simplesmente aponta ele para o Zenit, né? Aponta ele para cima. Então, você chega aqui e aponta ele dessa forma, tá ok? Apontando ele dessa forma, o que você faz? Você coloca o olho na reticulada ou, preferencialmente, você usa uma câmera de vídeo, um CCD, alguma coisa assim. E aí você faz o seguinte, você cronometra um tempo, centraliza a estrela, uma estrela qualquer que você queira aí, brilhante, uma coisa qualquer que seja fácil você identificar. Aí você vai lá e aperta o cronômetro. Aí observa durante um minuto e vê o tanto que essa estrela andou. Ela vai andar só numa determinada direção, tá certo? Então, ela não vai andar de forma errática, não. Ela vai andar só num eixo. Aí o que você vai fazer? Você, observando que ela deslocou uma determinada quantidade de movimento, você vem aqui no ajuste de azimuth e gira num sentido qualquer. Pode fazer algumas voltas, muda aí uns dois, um grau, dois graus, para um lado ou para o outro. E aí você vai verificar, vai olhar de novo e vai ver então se esse, quando você usou o mesmo tempo para observar o quanto andou a estrela, se a estrela andou mais ou andou menos. Se ela andou menos, é porque você está indo na direção certa. Se ela andou mais, é porque você está indo na direção errada. Então, você tem que começar a girar no sentido contrário. Bom, cada vez você vai girando isso mais devagar, até chegar a um determinado ponto que essa estrela quase não vai movimentar. E você vai poder observar que durante 3, 4, 5 minutos, a estrela não sai do meio da tela. Não sai do meio do vídeo, do meio do que você está olhando. Observe o seguinte. Um outro detalhe é que essa estrela não precisa ser a mesma, tá? Então, por exemplo, você pode fazer a primeira observação com uma e depois, por qualquer razão, se o telescópio começar a se mover, porque você está demorando muito, aí você volta ele um pouco e pega uma outra na mesma posição, que vai dar a mesma coisa. Então, não precisa ser a mesma estrela estritamente, né? Então, quando você vai medindo isso até o momento em que ela parou. No momento em que ela parar, ou seja, no momento em que não tiver mais drift, ou esse drift é muito pequenininho, né? Esse deslocamento é muito pequenininho, você pode estar satisfeito que chegou exatamente no azimuth correto, tá certo? Aí o que você faz? Você pega essa mesma montagem da posição que está aqui e inclina, tá certo? Até mais ou menos uns 20 graus acima do horizonte, por aí, nessa direção, exatamente isso. E você vai fazer o mesmo teste, ela vai começar a deslocar em uma outra direção, tá certo? E você vai fazer o mesmo ajuste, só que dessa vez na altitude, né? Para você colocar a latitude correta do seu sítio, né? No momento em que essa estrela parar de novo, você está na posição precisa. Bom, aí a primeira pergunta que vem é o seguinte, quando que essa estrela, quando que eu considero que está razoável? Bom, depende do que você quer fazer. Se você está observando uma estrela, está observando a coisa para observação visual, assim, no momento em que o movimento já é pequeno, assim, ele já ocupa, sei lá, 5% da ocular em um minuto, 10%, você já pode parar por aí, porque para observação visual não precisa estar exatamente na posição, né? Agora, quando você vai tirar fotografia do céu, em que a precisão tem que ser enorme, ajuda muito, né? se essa precisão for maior. Então, eu diria para você que se a estrela se move um pouquinho, em um período de um minuto, isso aí já está perfeito para você tirar foto do céu. Então, é... porque vocês não podem esquecer que, de fato, esse movimento nunca vai ser... a estrela nunca vai ficar paradinha, porque essas montagens, elas têm alguns, vamos chamar assim, alguns problemas de projeto mecânico, que fazem com que elas tenham um movimento errático, que a gente chama de erro periódico, tá certo? Então, essas montagens, essa montagem aqui, se eu não me engano, elas têm uns 10 segundos de arco de erro periódico. Então, ela, de qualquer forma, ela vai ficar se movimentando de um jeito ou de outro. Mas vai ser muito pequenininho quando você usar um ocular. Qual o aumento que você vai usar? Bom, o aumento que você vai usar depende da precisão que você quer. Eu considero que no início você põe um ocular de aumento menor, né? Porque aí você pode ter deslocamentos maiores, você pode estar muito longe da posição. Conforme você vai chegando na posição, se você quiser, você pode ir trocando e botando cada vez oculares de menor distância focal, com maior aumento, né? E aí você vai ter uma situação que vai ser bem precisa. Quando você estiver usando um CCD, aí não precisa disso, né? Você simplesmente verifica no CCD, se ele tiver, assim, tipo, um, dois, três minutos de exposição sem a estrela mover, ficar redondinha, você já está na posição correta, né? Então, esse método é chamado de Drift Method. Por que que muitas vezes na internet é difícil do cara entender? Porque, algumas razões. Primeiro, porque você tenta explicar o porquê que é assim. Na realidade, o cara que quer usar, não precisa necessariamente saber o porquê. Você dirige um carro e 99,9% das pessoas não tem a menor ideia de como o motor funciona. Então, aqui é uma coisa muito prática, né? Para você alinhar a montagem. Então, não há uma necessidade estrita de você saber. Outra coisa é você ter precisão. O cara não olha para o Oeste, olha para o Azimut, olha para não sei o quê, olha para o Norte, olha para o Sul. Isso cria muita confusão mental. Na realidade, é basicamente isso aqui que eu mostrei para vocês. E com isso aqui, acredito que vocês consigam alinhar a montagem de vocês de forma perfeita. Então, até a�니다. Obrigado.